Este foi o ano em que nasceste e prolonga-se este ano os seus meses, muito grandes, por ti. Este foi o ano que te fez nascer e chegaste no seu leite como um barco carregado de rosas, um barco sem leme, sem remos, que chega na força serena do rio e na força de um dia demasiado forte na vida, na minha vida, na vida da tua mãe, que te trouxe como um barco perfumado de pétalas, a descer um rio, uma vida demasiado forte e a nascer e a chegar no dia exato deste ano em que nasceste, para nós, para dias e anos de auroras e noites distantes, dias longos a nascerem como o teu sorriso de criança, a ensinar-nos o que esquecemos ao crescer, a ensinar-nos a sorrir de novo na vida, na tua vida, que começou e se estende neste ano sem noite, sem foz, em que chegaste como um barco de rosas, na primeira luz da madrugada.